Vou confessar-te um segredo Que tenho guardado a medo Dentro do meu coração Peço que dês atenção Sem rir, sem fazeres pouco Desde que por ti está louco Peço que dês atenção Sem rir, sem fazeres pouco Desde que por ti está louco Em cada vez que te vejo Só penso roubar-te um beijo Porém não encontro jeito E vou calando no peito Um sentimento tão puro Que por ti nasceu, eu juro E vou calando no peito Um sentimento tão puro Que por ti nasceu, eu juro Quando por mim passas linda Sinto aumentar mais ainda Esta paixão que tormento Não sabes quanto lamento Não ser eu esse que abraças Quando feliz por mim passas Não sabes quanto lamento Não ser eu esse que abraças Quando feliz por mim passas Não ser eu esse que abraçou Não ser eu esse que abraçou Não ser eu esse que abraçou Não ser eu esse que abraçou